O menor que pratica um ato infracional poderá ser submetido ao uso de algemas pela autoridade policial? Ou a legislação brasileira, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe que o delegado de polícia responsável use algemas porque o indivíduo possui menos de 18 anos de idade? Nós vamos falar sobre isso no podcast CRIFON dessa semana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, no caso de um menor de 18 anos de idade que pratica um ato infracional e é recolhido pela autoridade policial competente para que se aplique todo o sistema previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, será possível, de modo excepcional, determinar o uso de algemas por uma decisão da autoridade policial competente no primeiro momento, mas que exige validação por outros órgãos que integram o sistema de justiça e o sistema de proteção da criança e do adolescente. E um desses órgãos é um órgão municipal, daí a importância desse tema para os municípios brasileiros. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra é que não se pode usar algemas em relação a menores que praticam atos infracionais. Todavia, em situações específicas e excepcionais, o uso de algemas poderá, sim, ser feito nas mesmas situações em que se verifica a previsão da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal que vale para o uso de algemas em indivíduos que têm mais de 18 anos de idade. E quais são as hipóteses em que se submete o indivíduo que foi preso com mais de 18 anos de idade ao uso de algemas e aplica-se essa mesma lógica aos menores de 18 anos de idade? Se existe o risco de fuga ou se existe o risco à proteção da integridade física do próprio indivíduo, no caso, do próprio menor ou de um terceiro. A regra é que o uso de algemas é medida excepcional e exige uma fundamentação escrita por parte da autoridade policial, fundada no risco de fuga ou ainda no receio de que há um perigo para o próprio indivíduo que foi imobilizado pela autoridade policial ou por um terceiro. Além disso, se houver resistência também, admite-se o emprego excepcional de algemas. Mas não basta só verificar essas hipóteses da súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, no caso de um menor de 18 anos de idade que pratica ato infracional e é recolhido pela autoridade competente, o uso de algemas deverá ainda ser precedido de uma avaliação por parte do Ministério Público e ainda de manifestação por parte dos membros do Conselho Tutelar do município para que se verifique se há ou não há ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade policial. Portanto, são três os requisitos que devem ser observados para que se empregue algemas em relação a menores que praticaram atos infracionais. É preciso verificar as mesmas hipóteses da súmula vinculante nº 11 do Supremo que autoriza a excepcionalidade do emprego de algemas em relação aos indivíduos que cometem crimes e possuem mais de 18 anos de idade. Mas, além disso, exige-se uma avaliação feita pelo Ministério Público encaminhada a opinião do Ministério Público para o juiz da infância e juventude competente ou o juiz de uma vara única responsável por aplicar a legislação de proteção da criança e do adolescente em uma determinada comarca. E exige-se também uma manifestação do Conselho Tutelar que vai acompanhar todo esse processo que envolve o indivíduo que possui menos de 18 anos de idade com a finalidade principal de assegurar o bem-estar e a proteção desse indivíduo que não tem 18 anos completos e que incorreu na prática de ato infracional e, portanto, vai ser submetido ao sistema de aplicações de sanções previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar Municipal passa a ter um papel destacado na proteção dos interesses indisponíveis juntamente com o Ministério Público desse menor que foi indicado e foi apreendido pela autoridade policial por ter praticado um ato infracional e, nesse caso, a excepcionalidade do emprego de algema requer avaliação do Ministério Público e esse acompanhamento, portanto, por parte desse órgão municipal de extrema importância que são os Conselhos Tutelados. Eu agradeço a audiência de vocês, peço para que você, se ainda não fez isso, ative as notificações no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de cinema digital como o Spotify porque os podcasts da Grifon são publicados lá também assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e você vai ser notificado na próxima semana de forma imediata assim que o novo podcast for publicado. Convido você, por fim, para conhecer o ADEGRIFON que é um setor específico do ADEGRIFON, um núcleo de educação à distância que possui uma série de cursos, inclusive cursos sobre conselhos tutelares focados na capacitação de agentes públicos, de empregados públicos, de servidores públicos, de agentes políticos, vereadores, prefeitos e de cidadãos que querem aprender mais sobre o universo da administração pública brasileira do direito público nacional. Você pode conhecer os cursos acessando o endereço que aparece na sua tela, se matricular e começar já a realizar as atividades para ao final ser certificado pela Grifon que você concluiu os cursos e está qualificado para tratar de sistemas que são abordados no curso, sempre focados em gestão pública e na promoção dos interesses do ente municipal e da proteção da coisa pública. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá!